Rêô, 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 Rêô... Por mês de... Uma conta por mês? Uma conta por mês, né? Falei, cara, você não vai querer fazer parceria muito não, cara? O meu feedback é baixão. Ele falou, não, vamos fazer aí e tal. Ele falou assim, qualquer coisa depois que seu feedback é um tal que eu te dou dinheiro. Pô, isso virou, cara? Tava atrás, você virou? o cara me rodou nossa travando aqui mano aí eu virei também eu nunca joguei essa e parece ser divertida e negro desencorna que eu sei que tá de setor eu tô em primeiro cara por por que eu não tô gravando aí tem uma hora aí a gente pode ver nessas corridas cara é o que eu consegue né passando essa força devagar eu só tô atrás do hobby do lixo seu cu não será perdoado eu sempre eu atrás dele nunca ali na frente não não essa parte aqui é muito sinistra velho vai embora vai embora vou passar com tudo aqui foda-se foda-se a passar muito aqui não roda de sair daqui não roda o carro eu tô ficando tonto a ride não acaba a chupar uma piroca o ride não acaba eu tô ficando tonto se tivesse mal de menu passavam voando caramba velho que a ride infinito o dele você tá o primeiro eu eu sei né eu já passei nesse aí já eu tô com vermelho eu fiquei tô aqui passou o vermelho ou o richard tô quase quase vai cair caralho tá filha da mãe caixa da mãe caixa da mãe caixa da mãe não vai 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 tornar f cohesive ah não vai tomouonne tem przez a mãe que tem meia hora se está tá mas que de ver sal uma idéia ah aí ficou errado eu não tive noção eita ferro velho não toda me fala nada Vem no finalzinho, Richard? Não, fala aí, Richard, fala aí. Não fala nada não. É diferente o final nessa filada puta. É, o final tem que ir devagar. Não, o final tem que ir devagar. Não ia falar, cuzão, Caio. Já falei. Ai, caralho. Caramba, velho, eu não consigo passar. Vou rápido, eu passo direto. O que? Não consigo passar, Richard. Ele tá no primeiro lá, hein, junto com você. Henrique, deixa eu... Tá chorando até agora. Eu tô em primeiro. Qual carro você tá, Henrique? Caraca, velho. Ele tá com sulta. Porra, você tá com sulta e não dá, cara. Eu não me gravo um negócio desse em primeiro, gente. Por que você tá em primeiro? Eu tô. Aí, lembrando que é duas voltas. Ah, tá. Duas voltas? É. Vacilo, cobre. Ah, vou até quase cair aqui, ó. Nossa. Nossa. Ah, passei bem no fim. Ele tem que fazer o que aqui, ô... Tem que ir devagar. Tem que pular lá? É, tem que ir devagar. Oh, merda, viu? Caralho. Caramba. Vai, 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 vai. Ai, eu caio pra fora, cara. Vai, 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 vai. E agora? Cai pra fora faz o quê? Vai devagar, cara. É like, like, like. Não, eu caio pra fora. Vai ter que fazer tudo de novo? Caramba, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Ah, viu? Tira aqui, né? Tá pegando fogo. Eu passei, cuzão. Já liberaram o mod do mundo? Seu rápido. Ai, que fascista. Que isso, hein? Que rápido? Por que você mandou devagar, viado? Tem que pular rápido. Não, não é tão rápido, não. Você é mó filha da puta, bicho. Eu fui... Eu fui na média. Eu não fui nem rápido, nem devagar. Você caiu no bagulho certinho, né? Cai certinho. Cara, maior trampo pra passar esse negócio aqui, mano. Girando que nem tonto aqui, mano. Agora eu vou ter que... Vou ter mó trampo pra subir esse trem aqui de novo. Sem rodar, cara. Vambora. É, beleza. Cara, só sobrou nós aqui. Ninguém curtiu a pista. Só tem nós mesmo. Mas vou terminar, então. Ai, três demente. Não, pô. Eu gostei dela. O cara caiu fora, velho. Cagaram pra corrida. O foda é que agora é hora de ficar tonto de novo. Ai, meu Deus. Ai, não acredito. Na pontinha eu já dei pra fora. Agora é hora de ficar tonto de novo nesse All Ride aqui, ó. Caramba, velho. Vai, volta, volta. Calma, calma. Tem rodar, tem rodar. Carma. Vai, Richard, desistiu? Não. Será que eu vou passar por baixo aqui, buga? E eu pego o checkpoint? Não. Oh, droga. Você é louco, Pereira Detona Funk. Só por Deus... É, eu vou errar de novo. Ah, vai tomar no cu. Tomara que você se foda, velho. Só por Deus, irmão. Vai se foda e desiste. Não, não. Eu quero ver você tentando, cara. Ah, já tentei três vezes. Não, então tenta a quarta. Isso aqui é a lista, Roder? Não, não, não. Não, não. Espera aí, Richard. Você vai aonde? É capaz de você ir lá e ainda passar o Lucas ainda, cara. Ah, seu cuzão. Ah, cara. É só por Deus, né, irmão? Como que é o Richard? Like pra comprar alimento. Like pra comprar alimento. Comprar alimento. Alimento. Eu já tô nesse loop infinito aqui de novo. Ô, Lucas, sabe qual que é o segredo do loop infinito? Qual deles? Do vermelho ou... Do vermelho, vermelho. Ah, do vermelho eu já cheguei duas vezes na ponta, só que... É, você tem que ir, tipo, reduzindo. Não vai sem perceber nada. Agora foi, hein, Lucas. Passou? Sim. O que é isso, Richard? Denta aqui, cara. Ou você... Ai, velho, eu vou estourar o carro. Nossa senhora, eu já leio meu cunho. Poxa. Você fez o quê, Lucas? Eu leio o cunho aqui, velho. Eu quase morri. Pega... Estoura o carro, aquela porra ali? Não, o que tá... O que tá pegando fogo? É. Não. Beleza. Agora acredite em mim se quiser, cara. Nossa, você tá pegando fogo no meu carro, cara. Você tá pegando fogo? Gostei da criatividade do... De quem fez essa corrida. Eu quero que ele morra. Caramba, não. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Esse cara cuzão... Ai, eu vou cair fora. A disputa tá aí, você, então? Não, tá aí, porque você tá muito longe. Ah, peitado. Tá, tá pegando fogo. A inerfa. E acelera nas chamas aqui de novo. Você é louco, Pereira? Ou dá um browser aqui, ó. Dá um browser. Você é louco, Pereira? Vamos lá, hein? Vamos lá, azulzinho. Azulzinho é facinho. Ó, azulzinho é facinho, Lucas? Luca. Luke. Luke. É nice. GG. 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 Eu dei 5 reais pra ele. Que isso, Richard? Ó, o Richard tá parado. Ele desistiu. É um viadão. É um viadão. Deixa eu te assistir aqui, então. Você merece pensar o próprio mal para ele. Eu não esqueço de fazer maldade com ninguém. É por um sentido. Pra se trazer na mão. Não se desejar a mim. Se pensar mal de mim. O certo é se dizer. Se cria vergonha na sua cara. Se toma um documento. Se cria vergonha na sua cara. E vai se procurar trabalhar. Isso é um viadão. 5 reais pra você, Daniel. Mostra pra o meu só aí. 5. 5. O que você vai fazer com esses 5 reais? Alimenta. 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 Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa.